Minutos de Esperança Com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O texto de hoje está no livro de Números, capítulo 11, verso 23 Porém o Senhor respondeu a Moisés Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra Essa é a resposta de Deus a Moisés diante de uma grande dúvida que pairava em sua mente Qual era a dúvida? O povo que havia saído do Egito e agora caminhava pelo deserto Embora estivesse recebendo diariamente o maná Começou a reclamar e murmurar contra Deus e contra Moisés Lembrando-se das panelas de carne e peixe do Egito A Bíblia diz que o povo ficou na frente da tenda de Moisés e começou a chorar Era a forma de protesto e reivindicação daqueles dias E a Bíblia diz que Moisés entrou em desespero e pediu a Deus que tirasse a sua vida Porque o peso que estava sobre as suas costas era muito grande Então Deus acalma Moisés e promete para o dia seguinte muita carne Que eles não comeriam apenas um, dois, cinco, dez ou vinte dias Eles comeriam um mês inteiro Deus estava tão decepcionado com o povo Que disse que eles comeriam até sair pelos narizes Até que enjoassem Nesse momento o lado humano de Moisés aparece Ele pergunta a Deus de onde eles matariam tantos animais para tanta carne Foi aí que Deus respondeu Ter-se encurtado a mão do Senhor Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra E como Deus resolveu essa aparente impossibilidade? Números 11, 31 descreve a maneira simples e poderosa de Deus resolver Diz o texto Então soprou um vento do Senhor E trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial Quase a caminho de um dia Ao seu redor cerca de dois côvados sobre a terra Dois côvados equivalem a quase um metro de altura E o caminho de um dia é o equivalente a distância de aproximadamente 25 a 32 quilômetros Você pode imaginar a quantidade de codornizes que Deus fez aparecer? O interessante dessa história é ver como Deus deu solução a um problema humanamente impossível Em alguns momentos, como Moisés vivemos nossos momentos de desespero Onde não vemos saída para nada Então nunca duvide do que Deus é capaz de fazer O milagre sempre será surpreendente Deus é o único capaz de transformar um deserto num oásis Pode ser que hoje seja o dia do Senhor manifestar o seu grandioso poder na sua vida Na vida da sua família, dos seus negócios Então nunca se esqueça das palavras de Deus Ter-se encurtado a mão do Senhor Agora mesmo verás se se cumprirá ou não a minha palavra Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Compartilhe esperança